Já se vão dois anos de carrinho. Quanto aprendizado nesses dois anos. Só dois? Acho que foram mais, hein? Parece que foi mais. Várias noites que a gente perde, pensando no cardápio, atendimento. Eu consigo ver uma evolução muito grande, desde o ano passado, 2023, para 2024. Enorme, enorme. O crescimento pessoal, o crescimento do restaurante, evoluir o demais. E você sabe, tudo isso é feito, é como se fosse para a gente, né? É levar essa experiência, né? Quando a gente fala em dois anos, hoje, o que eu vejo é que a gente conseguiu tanto desenvolver com um restaurante, quanto a evolução com os clientes, que melhorou muito. Então, assim, realmente agradar a todos, não. Não dá. Mas a gente tenta, ao máximo. E esses desafios que nós tivemos nesse ano de 2023, 2024, foram enormes. E não significa que a gente não continua tendo desafios. Todo dia. Os feedbacks dos nossos clientes, lógico, alguns feedbacks que são construtivos e outros nem tantos. Mas eu sempre quero levar que são construtivos, né? Para a nossa evolução profissional... Futuro. Mas eu não tenho a menor dúvida do potencial que o Carni tem, da expansão que o Carni vai ter. Eu tenho certeza que o Carni, hoje, é só a pontinha de um projeto muito maior que virá pela frente. E desses dois anos, a única coisa que passa é gratidão. Gratidão pelos dois anos, pelos desafios e pelos próximos anos que está estourando aí. Rumo ao terceiro? Rumo ao terceiro. Rumo ao terceiro.